E aí galera, hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um tapete de corda bem legal e fácil de fazer. Antes de começarmos, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo daqui pra frente. Se inscreveu? Agora sim, vamos começar! Para fazer este tapete, você vai precisar de 15 metros de corda de sisal. Corte 20 pedaços de 70 centímetros. Enrole a fita crepe onde irá cortar e com uma faca dessas de cortar pão, faça o corte. Dessa forma, você vai proteger as pontas da corda. Depois de cortar todos os pedaços, vamos preparar uma base de emborrachado para pintura, onde vamos colá-los. As medidas para o pedaço de emborrachado é de 60 por 40 centímetros. Aplique o silicone em linha reta ou em zigue-zague na base de emborrachado e depois fixe a corda pedaço por pedaço, deixando 5 centímetros de cada lado. Depois de colar todos os pedaços, espere secar por aproximadamente 20 minutos. Enquanto está secando, pegue o pedaço da corda que sobrou e desembaraça-a, até obter dois pedaços mais firmes. Esses pedaços nós vamos utilizar para dar acabamento nas margens do tapete. Para dar acabamento, é só entrelaçar o pedaço mais fino da corda nas margens do tapete. Ao chegar no final, viro de cabeça para baixo e dê um nó. Para dar mais resistência às margens, passe o silicone com a ajuda de um palito. E você já pode retirar os pedaços de fita crepe que você usou para cortar a corda. E para dar mais charme ao tapete, vamos pintar padrões de listras com tinta spray fosca. Eu escolhi a cor roxa, mas você pode escolher a cor de sua preferência. E para dar mais charme ao tapete. E para dar mais charme ao tapete. E é isso pessoal, deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Não deixe de fazer na sua casa. E antes de assistir outro vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no joinha e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo daqui para frente. Até a próxima terça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.